Fala galera, aqui é o Guetta, estou de volta aqui no BNG Drive e dessa vez eu estou com o Fiat Uno moleque Fiat Uninho de firma aí, só faltou a escada né, pra ser de firma, mas estamos aí E hoje a gente vai dar um rolê nesse mapa aqui que eu acabei de baixar Que é um mapa muito louco aí, que é cheio de testes aí pra gente fazer E dentre os vários testes que tem aqui no mapa, um deles é um que tem mais de 100 quebra-molas pra gente passar moleque Então vambora, vamos dando um rolezinho aqui, deixa eu ver o que esse mapa tem para nos oferecer Já vamos começar com isso aqui ó, mano tem uma decidona aqui, eu não sei se a gente está indo pelo lado certo Mas olha só, tem uns pulos aqui véi, meu Deus do céu véi Mal começou e eu já acabei com o carro já véi, tá de sacanagem Eu fiquei impressionado como que o ronco desse Uno é sinistro né véi O bicho tem um ronco mó da hora véi Ó, a gente danificou um pouquinho ele aqui, mas ainda está de boa, ainda está andando ó Está só um pouquinho empenado aqui ó, o volante está um pouco torto mas O Ney ainda está andando filé ainda moleque E vambora, meu Deus do céu mano Agora já era, vamos dar uma restaurada nele aqui Beleza, novinho Vamos seguir aqui essa rota aqui O freio de mão dele funciona ó Vai dar um 360zinho de leve Aqui chegamos ao fim da primeira rota, vamos dar mais um rolê aqui no mapa, ver o que tem mais aqui para nós Será que tem alguns morros para a gente subir aqui mano? Olha só Aqui vim meio acelerado já né véi, porque senão Sabe que a gente vai subir ó Quase que não deu conta de subir E moleque Freio aqui, senão nós vamos parar lá longe moleque Vamos que o urinho aqui é de rali Moleque Quase apagou para subir, mas subiu Eita moleque Está massa, está de boa mano Nossa, não podia ter parado de acelerar não Calma aí que a gente tem uma segunda chance aqui Vou vir embalado aqui Segundinho aqui ó Já era Opa Ué Ha Tem um buraco aqui véi Beleza, vamos seguir aqui Vamos ver até onde vai isso aqui Caímos tipo no esgoto aqui véi O carro ainda está andando véi Está bem zoado, mas Ai ai, calma aí Deixa eu dar uma restaurada nele aqui Vai Beleza, restaurei ele aqui Mas estamos presos né Dar uma manobradinha aqui de leve E olha só mano Estamos dentro de um túnel aqui Será que ele consegue dar uma volta no túnel véi Vamos tentar Até parece que isso ia dar certo né Até parece Ai, agora tem que descapotar ele aqui né Meu Deus, tem que descapotar rápido Se o motor vai fundir Aí O túnel vai Me atolar aqui dentro do túnel né véi Aí, vambora Aí Olha lá Estou vendo uma rampinha ali Vamos subir para ver o que tem lá em cima Calma aí que Pegar a direita aqui né Meu Deus do céu Aí não dá né véi Toda vez que a gente for arrumar Caçar um lugar A gente cair num buraco desse aqui Estamos no salve É, não vai ter jeito não Vou ter que restaurar de novo Bom, e agora chegou a hora da verdade né mano Será que o Fiat Uno vai aguentar esses quebra-mola aí véi Vou tentar passar moendo na bagaça Nos quebra-mola Para ver o que acontece Beleza E vamos lá Vou começar por esse aqui da esquerda aqui Que parece que Parece ser o mais fácil E a gente vai passando Por etapas aí né Ó Esse aqui tem uns quebra-mola bem baixinho ó Até então o Uno tá dando conta de boa ó Tô de terceirinha aqui A gente tá mais ou menos a 100km por hora ó E vai ficando mais sinistro ó Rapaz Até que o bichinho tá aguentando ó véi Tá alisando de boa véi A suspensão dele ó Ô louco maluco Isso aqui vai ser Muito fácil pra esse Uninho rapaz Pera aí Vamos pra próxima etapa aqui Vambora Agora a gente vai começar de trás pra frente aqui ó Ó Aqui já começou a pegar mais ó Esses quebra-mola aqui são mais altos ó Já começou a balançar o carro mano ó Tive que descer pra segunda Parece que a suspensão estourou véi Ih danificou o radiador Olha como é que tá roda o traseiro dele Vambora até o final Ô louco Não aguentou Ai ai Pô só porque o Uninho tava indo tão bem véi Vamos desvirar ele aqui Meu Deus Ranquei foi o farol dele A lanterna Aê Ah vambora mano Vamos continuar isso aqui véi Nossa mano Tá pegando fogo o carro Já era véi Mas vamos lá A gente vai pegando fogo mesmo véi Furou o tanque Nessa brincadeira aqui Mas aqui tem tempo ruim não véi Ele continua andando mesmo assim Rapaz esse Uninho aqui é sinistro demais véi Tá vamos dar uma restaurada nele aqui Vou dar uma passada de novo nesses quebra-mola aí véi Só que agora com ele restaurado né Porque as vezes a suspensão dele já vinha danificando do outro lá né Aí acabou quebrando nesse daqui Então vamos começar por esse aqui dessa vez Pra ver se ele aguenta chegar até o final né Vambora É pelo visto não véi Ele realmente É porque esses quebra-mola aqui são mais altos do que o do lado de lá véi Pouquinha coisa mas são mais altos Tanto é que não dá nem pra perceber Mas olha aí ó O carro já tá se detonando todinho A gente nem tá de terceiro A gente tá de segundo Tá devagarzinho É mano É nosso Uninho não aguenta não Esses quebra-mola aí Agora vamos pro próximo aqui Vamos ver se ele chega pelo menos na metade Esses aqui parece que são um pouco mais altos Meu Deus do céu Por que que entrou a quarta aqui do nada Então vamos lá pro começo deles lá Vou restaurar o carro E a gente vai passar em cima deles aqui Pra ver o que acontece Beleza tá restauradinho Vambora Primeirinha Engatar a segunda aqui E vamos entrar Que judiação hein mano É velho Ele não aguenta Passar com tanta velocidade não Ah já pegou fogo Vambora até o final Vai Essa vez pegou fogo no motor Oh louco Estourou o pneu Estourou mais um pneu Tá com os dois pneus da frente estourados agora Moleque Se tivesse alguém dentro desse uno aí Já tinha morrido Cremado já Porque Tinha morrido carbonizado já Cê é louco Olha lá O combustível tá só acabando Acho que nem vai dar pra chegar até o final Aí acabou o combustível Foi totalmente consumido pelo fogo É Não conseguiu chegar ao final dessa daqui Vamos restaurar o carro aqui E agora vamos pra última prova aqui né É mano Pelo desempenho dele nessas aí Já dá pra saber o resultado né velho Mas vamos tentar Vamos vir agora desse lado de cá né E dessa vez eu não vou tão rápido assim Não vou iniciar tão rápido não Vou só Vim aqui de boa ó Por enquanto ele tá aguentando bem ó Porque esses quebra-molas aqui são mais largos ó Meu Deus Tô saindo daqui do quebra-mola Colocar uma Dá até pra colocar uma 3 aqui ó Ah Esse aqui foi de boa mano Olha só Bem tranquilo Ela amaciou bem O problema é quando a lombada é muito curta Aí o bichinho não aguenta não Coitado Aí olha Tá lisão mano Tá lisando tudo ó Olha só que ele aguenta puxar um cavalo de pau aqui Olha E não é que ele aguenta velho Cê é louco hein velho O que será que tem aqui em cima Tem uma rampa aqui Tem que botar uma segunda né Porque de terceira não vai não Nem de segunda tá indo direito Tá morrendo aqui ó Pelo menos segurou em 4 mil RPM aí ó O que será que a gente tem por aqui Acho que não tem nada não Ô louco mano É Só uma pontezinha de leve Vamos dar uma rampada aqui vai Nossa imagina se a gente conseguisse subir lá em cima nessa rampada aí Mas a gente ia precisar de um carro mais rápido um pouco né velho É Regaçou o ninho aí E é assim que a gente termina o vídeo Muito obrigado por deixar o seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo E é nóis Valeu, falou e fui Não vai embora agora não Tem muito vídeo de BNG Drive aqui no canal Tem uma série completa aí zerando a campanha do jogo Que é muito bacana Recomendo muito você assistir Caso você não tenha visto ainda né E é nóis Valeu, falou e fui Finaliza aí com esse Uno Pegando fogo aí All I care about is money in the city that I'm from I'ma sip until I feel it I'ma smoke until it's done I don't really give a fuck And my excuses that I'm young And I'm only getting older Somebody should have told you I'm on one Yeah Fuck it I'm on one Yeah I said I'm on one So You You You